Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecântica de Sinop no Mato Grosso Estamos começando mais um PDM 4x4 O seu programa de automóveis preferidos do Youtube Isso aí, então, voadora do like galera, isso Se inscreve no nosso canal, é a primeira vez que você está vindo aqui Pensa em se inscrever no nosso canal, dá essa moral pra gente aí A gente sempre traz conteúdos do mundo da reparação automotiva de caminhonetes a diesel E isso, por isso que o nome do nosso canal é Bastidores da Mecânica 4x4 Beleza turma? E pra começarmos um BDM 4x4, nada melhor do que um 7x4, não é não? S10, Chevrolet S10 4x4 a diesel, pessoal, cabine simples Aquela que vocês estão acompanhando o serviço da Bombi Bic, certo? Deixa eu corrigir uma informação pra vocês, pessoal Como eu mostrei no vídeo, esse carro é do Pará Lá na oficina, na determinada oficina na cidade, do dono do carro Levou lá e fizeram um diagnóstico errado Foi trocada a flauta do motor Mais a bomba do tanque Eu entendi bomba e bico, não é isso, pessoal Foi flauta e tanque Ou seja, não é que não trocaram as peças Trocaram peças que estavam boas Entendeu? A informação tem que ser correta e completa Ele veio aqui, nós passamos o nosso aparelho Deu um código Levou no nosso bombista Deu outro código Pra desencargo de consciência Levamos na concessionária O dono do veículo é uma concessionária Porque o aparelho deles também é mais completo Obviamente E detectou-se a bomba com defeito Muito bem Foi removida a bomba que vocês viram Os bicos foram revisados e limpos e regulados E já está no local Beleza? Então, na outra oficina foi feito um diagnóstico impreciso Tranquilo? E o menino chinês já está montando aqui, pessoal Lembra que eu falei pra vocês Ó Mostrando a frente do carro Já está todo montado à frente Certo? Parte de alternador Correia Tamo da correia dentada Já está aqui o defletor do radiador Já está Digamos, já está caminhando Pra terminar Daqui pra de tarde Está pronto esse veículo, certo? E aqui a gente precisa desmontar Essa churrasqueira Tirar a grelha aqui A máquina do Limpador de para-brisa E tudo mais Por quê? Por causa disso aqui, ó O menino chinês tem a bondade De demonstrar pra gente, pessoal Olha pra encaixar o quarto bico Mostra a altura, China Que ele sai aqui Ó, pessoal Tá vendo? A mão dele Mostra Isso, China Olha, pessoal A altura Ele pega bem embaixo da grelha Tá vendo? Então, pra tirar o quarto bico É necessário desmontar A parte da churrasqueira A parte da churrasqueira Encaixa o bico aí Menino chinês Aí, ó Qual que é a altura que fica, China? Mostra pro pessoal aí Onde fica Olha lá, pessoal Mas vem por ali, ó Então não passa O bico não sai Se não desmontar essa Essa parte de Da churrasqueira Da máquina do Limpador de para-brisa Dá pra forçar um jeitinho Pra lá, pra cá Rapaz, às vezes até dá Mas numa dessa Você quer uma trava De uma grelha dessa Aí o cliente sai Com o carro daqui Aí o cara forçou Pra não tirar fora a grelha Ele forçou ela Passou o bico Beleza Aí passa alguns dias Começa um barulho Lá no painel E o cliente faz Barulho no painel Onde que tá? Ninguém acha o barulho Porque foi defeito colocado O mecânico Ao invés de desmontar Faz o serviço Pelas metades E aqui o menino chinês É o mecânico Que faz direitinho Né, menino chinês? Olha como é que ele tá sério Falei, menino chinês Sabe por que você saiu no vídeo Dando o alô pro Ailton? Abraça aí, Ailton Tá com a flauta nova Foi trocada outra oficina A bomba do tanque Foi trocado o refil Da bomba do tanque E hoje aqui A gente trocou a bomba de alta E bicos revisados Beleza, turma? Então bora lá BDM no ar E outro pequeno macaco É isso aí Volkswagen Gol, pessoal Legítima viatura Do povo brasileiro Nosso cliente trouxe aqui Fazer uma revisão Trocar o óleo Olha a importância De se trocar o óleo Numa oficina Ele veio trocar o óleo E falou Neto Vê pra mim aí Alguma coisa Que tiver Como defeito Beleza A gente olhou E descobrimos Olha o disco de freio Turma Consegue Não sei se no vídeo Se esse capítulo Olha a finurinha aqui Pronto Olha a diferença aqui Dessa parede Dessa outra Parede do disco Olha como é que tá Esse lado tá mais fino E ainda tem uma rebarba Aqui de uns 3 milímetros Então se você tira 3 milímetros Aqui pessoal Não sobra nada de disco Sem falar na ovalização Aqui na face Tá muito ovalizado Aqui na face Então turma Disco Pastilha Vazamento no cárter Vazamento do cárter Vazamento do anti-chama Vazamento na tampa De abastecimento Um papo Um papo no motor No papo do motor Aqui uma bolha No pneu O famoso papo Aqui no pneu Deu uma pancada Pessoal Corta a lona interna O ar do pneu Ao invés de ficar dentro do pneu Vem aqui pra lateral Esse aqui é ar do pneu Que vem pra cá Por isso que eu queria Essa bolha E na traseira Mesma coisa Desgarte Nas Sapatas traseiras E o kit do amortecedor Batente Mola Coifa Estourado Então vamos fazer um orçamento Vamos passar pra ele Essa é a importância E a vantagem De se trocar óleo em oficina Pessoal Que eu sempre digo Trocar óleo em oficina Que o cara já dá uma olhada Pra você né Aqui o Golf galera O Golf bem cuidado Tá trocando as buchas De bandeja e pivô Trocou disco já Certinho Bonitinho Tá trocando as buchas Trocou buchas de bandeja Pivô Fazendo Rapaz O rapaz aqui O dono do veículo É aquele cara que cuida do veículo As peças aí Já tá com as buchas novas Bucha nova Esse aqui são os pivôs velhos Que serão removidos Aqui é o famoso Cuidadoso Exemplo Para muitos donos de veículo Ele cuida de forma Cuida de maneira Exemplar do carro O que precisar fazer Ele faz E a revitalização Turma Isso Vamos falar um pouco dela O dono veio ontem aqui Gostou do serviço Gostou do andamento Tá muito satisfeito Com a parte Do que a gente já fez E a gente fez O que agora galera Ontem Removemos aqui O protetor de caçamba Levou no pessoal Que mexe com fibra Para eles tirarem Recuperar aqui A fibra do protetor de caçamba Pintar novamente E usar Porque é o original O protetor de caçamba É acessório original Da época Então a gente já tirou Para fazer E aqui nós vamos limpar Essa poeira toda Aqui de baixo Quantos anos Tem essa poeira Olha só Uma amassada ali Poxa vida Em algum dia Colocaram um peso ali E ele furou ali Amassou o assoalho E internamente Pessoal Começou a montagem Do painel Já colocamos aqui Esse comando Do ar-condicionado Já colocamos Os dutos Estamos corrigindo Já começou A remontagem Do painel Turma Beleza Então a revitalização Andou O carioca Já veio buscar Aqui o cabeçote Do Corolla Mas depois do almoço Eu vou dar um pulo Lá pessoal Para fazer um vídeo Lá na retífica dele Até para mostrar Aí um inscrito Pediu Para mostrar Como é que é a retífica Então a gente Vai mostrar Beleza turma E nesse caso Aqui Nesse caso Nesse carro Em especial Será trocado Junta de cabeçote Os parafusos Falta de termostagem Que é tudo Porque o parafuso Chegou frouxo aqui É isso aí Turma BDM no ar E menino chinês Garrado na orelha Desse 10 Aí turma Menino chinês Olha aí Como é que ele é Craco Montou tudo Tá vendo a chasqueira Do lugar de volta Aí Olha o bico Lá onde ele fica Já sangrou Beleza Belezinha Assim que Acabar de conferir Tudo aqui A gente vai dar Uma volta Nela Beleza turma Esse 10 Já está funcionando Tudo Ela Meninoso Chinesinho Garoto Ave E Adiá Obrigado. E aí, turma, Volkswagen Gol. Pronto? Pronto não. Pronto não, montando a parte do freio aqui, ó. Disco novo. Esse disco já vem com pré-assentamento, ó. Melhora já, ou seja, desde a instalação. Desde o momento da primeira frenagem, esse sistema já alcança todo o seu poder de travamento já, devido a esse pré-assentamento aqui, ó, na face do disco. Vamos ver se esse vai aguentar agora. Esse disco, historicamente, ele era metido a ser empenador. Aqui, ó, o cárter no lugar, já foi colado. Tá vendo? Certinho, bonitinho ali. E o freio traseiro também, turma. Freio traseiro. Também tá montado aí, ó. Esse é o nosso padrão de serviço. Desmontou, lavou. Silicone no centralizador. Beleza. Chegando uma caminhonete ali. A S10 tá ali, pessoal. A S10, turma. Melhorou, mas tem uma luz acesa. Será que temos uma saga à vista? Ó, ela tá funcionando. Então, vamos lá ver. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Pessoal, e aqui na revitalização. Ó, o flash neg. Tem que fazer uma caixinha por trás. Ó, o flash neg. Pessoal aí mexendo com o som. Vai mexer com o som dela. Já montou o painel. Caminhando a revitalização, turma. Aí, turma. Toyota Rai Loco. Fazendo revisão. Troca de óleo. Bom, não é bem uma revisão. Essa aqui é a troca de óleo normal. Aquela óleo padrão. Aquela que chegou quando eu tava filmando. A S10, pessoal. Bom. Troca de óleo e filtro. Padrão. A S10. Ela foi testar. Foi pra testar. Vamos ver. O golzinho tá quase pronto ali, ó. Acabando de montar o golinho. A revitalização tá caminhando. A gente veio essa semana aqui. Então, mexendo aí, pessoal. Vamos ver. Qual que é a da S10. Beleza, turma? Isso aí. Então, turma, aqui, ó. Carbosa. Acabou de chegar da limpeza de pele. Fez um tratamento completo. Tirou ácaro. Ácaro não. Cravo. Ácaro não, pô. Cravo, espinha. Passou leite de aveia da venda. Aquele talento. Deu uma encerada. Pimpou por dentro. Porque ela tava meio encardida, pessoal. Aí, ó. Tá no jeito agora. Então, garbosa. Garbosa. Viatura oficial da Águia Automecânica. Bom demais. Então, pessoal. É isso aí. Vocês viram aí? BDM no ar. O vídeo de hoje. Terça-feira. Que era o 196. Deu um problema de direitos autorais. Então, eu tive que tirar o vídeo. Fiquei até uma hora da manhã editando ele. Pras outras pessoas. Visualização. Monetização. Tudo ia pro dono de direito autoral de uma música. Que eu não coloquei nem 10 segundos. Eu não coloquei nem 10 segundos da música. E deu direito autoral. Mas tá. Já tirei. Tá acabando de renderizar agora. São 5 e 10. Tá em 93% a renderização. Eu vou ter que esperar aqui na oficina. Que aqui eu uploadei mais rápido. Pra pôr no arca ainda hoje. Beleza? Então, vai atrasar. Bom. Se bem que vocês só vão ver esse vídeo. Quando o anterior estiver no arca. Então, é meio... E lógico que tá avisando isso aqui nesse vídeo. Mas é uma satisfação. Beleza, turma? Vocês já ouviram aquela... Vocês já ouviram aquela frase que diz assim. A arte imita a vida? Pois é. Com o Alessandro Barbosa. O pai das gêmeas. Eu comentei no vídeo. Que eu quero comprar uma SW4. Certo? E ele é propriedade de uma SW4. Vocês acreditam que ele tava num grupo de toroteiro. E ele achou lá uma caminhonete. Uma caminhonete dessa... Dessa... Da forma que eu queria. Aí ele entrou em contato com o vendedor. E o vendedor foi conversando. Tal, tal. Caminhonete muito boa. Foi vendida. No anúncio rapidinho ali. Aí ele comentou que não era pra ele a caminhonete. Era pra um amigo dele. Que... Um amigo dele de um canal de YouTube. O cara foi... Aí o cara foi falando o nome. Foram conversando. Vocês acreditam que o Sandro. Que era o vendedor da SW4. É inscrito no nosso canal. E comigo conhece, cara. Ele falou, não acredito. Pois é. O Alessandro, pai das gêmeas. Entrou em contato com o Sandro. Que tava vendendo a SW4. E os dois. São inscritos no canal. Aí o Sandro me mandou aqui um áudio. Nós começamos... Trocamos ideias. Então, Sandro. Aí do Pernambuco. De Recife. Se eu não me engano, é isso? Então, pra você, cara. Aquele abraço. Beleza, turma? Impressionante essa história, né? Como a arte me sabe. Se alguém contasse que dois inscritos do canal iriam se conversar, ninguém acreditaria. Hoje, turma. Só tem uma pergunta pra responder. Então, vamos direto ao ponto, galera. Deixa eu pegar essa pergunta. Lá no vídeo do Corolla. Da minha sala do Corolla. Diz assim. Tem de tudo cadinho. Ele fala assim. Amigo, no caso, a gente ficar para 0,50 e trocar só anéis e pistão. Então, resolve o problema? O carro, a cada 200 quilômetros, tem que colocar um litro de óleo. Também tá gastando muito combustível. Tem de tudo? Cara, no seu caso, não. Tem que fazer o motor. Eu acredito que tem que fazer o motor. Tem que desmontar. Medir. Medir pra ver a parte de... Tem que medir os pistões. Pra ver a parte... Pra ver a parte do... Da medida que será adequada pro seu motor. Depois dessa medida, 650, fazer a medida. E não se esqueça. Esse Corolla baixa muito óleo pelo cabeçote. Retentores de válvula. Como eu disse no vídeo anterior, a parte de guia e retentor de válvula tem que ser trocada. Então, tem de tudo. Faça o seguinte. Leva na oficina de confiança sua e faça a parte de montagem do motor. Beleza? Vai ter que fazer o motor. Não troca só o anel, não. Mexer em cabeçote, pistão, anel, brozinamento, jogo de junta, bomba de óleo e bomba d'água. Pelo que eu tô vendo, pelo seu relato, tem que fazer. Inclusive, tá gastando muito combustível porque as velas devem estar muito encharcadas de óleo. Não tá tendo uma queima muito boa no seu motor, tá? Deve estar falhando também esse motor seu. Devido a essa queima de óleo aí. Então, cara, é vela, bico. Tem que fazer uma geral. Compensa que Corolla é investimento. Você não vai perder dinheiro, não. E vai voltar a ser um carrão. Tranquilo, turma? Então, pessoal, é isso aí. Eu tô sozinho hoje na oficina aqui. A Ellen não pode vir à tarde. Eu vou encerrar aqui que tem um cliente esperando aqui. Então, pra todos vocês, você já deu like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Então, pessoal, faz isso. Dá like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, aquele abraço. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Então, pessoal, é isso aí. Estamos em... Não, não vai dar certo. Tem que filmar mais. Vídeo! Vídeo. Tô gravando. Trava pra você, eu. Vai pro canal. Eu entrevistei ele pra pôr no canal, ficou com viadagem. Vai lá, deixa eu fazer o vídeo pra você. Vai lá. Você precisa filmar. Tá bom. Um, dois, três, gravando. Vídeo! Menino chinês! Vídeo, Fred Neg! Vídeo, menino chinês! Vídeo, menino chinês! Vídeo! Vídeo!